A casa funciona da seguinte forma, o chefe traz o doce pra cá e finaliza na loja. Hoje nós vamos acompanhar a finalização de uma torta de maçã que não é quente, é gelada e não é feita com massa folhada. Só que antes eu vou ter que tomar um cafezinho. E não é qualquer café não. Aqui eu vou experimentar o café do jacu, um dos mais raros do mundo. É verdade que esse café é feito do cocô desse passarinho? É. É? Me explica isso. Na verdade ele é feito do passarinho, o jacu é o passarinho, e ele faz, ele escolhe as melhores sementes, mais maduras, que estão em perfeito estado. Ele come, só que ele não digere. Então as enzimas dele sofrem todo um processo, a semente, e quando ele elimina, a gente faz todo o processo de... Higienização, obviamente. Ele fica super aveludado, ele tem um aroma abaunilhado, é super gostoso, leve. E eu imagino que a safra anual seja pequena. Bem pequena. Ele é bem raro, tanto que a gente tem poucos, não é assim, um café comum. Nosso café do jacu tá pronto, só tirar? Só tirar. Só tirar. O cheirinho tá bom, hein? E por ser raro, esse café é mais caro, né? Quanto custa o quilo? Custa em torno de 520 reais o quilo. E um quilo de um café bom, quanto custa? 60. 60? É. Uau, é muito caro. Nossa, né? Muito gostoso. É um café leve. Hum, que delícia. Agora só falta uma tortinha aqui pra fazer o casamento perfeito. A chafinha Maria já está aqui prontinha pra fazer a nossa torta. E vamos lá, então. Essa é uma torta gelada e não tem massa folhada. É uma massinha de bolacha? Isso, massa de biscoito. E aí você coloca, então, uma camada generosa de maçã que tá curtida no quê? Essa aqui, ela foi feita uma compota dela. Uma compota de maçã. É, mas deixando ela bem firmezinha, né? Não é pra ela ficar mole. Vamos ao creme, então. Esse creme que será a tampa da torta, né? Isso. Ela não tem tampa, então. Ela tem só um creme. Só o creme que cobre. Gente, esse creme é de quê? É um creme de baunilha. De baunilha. É o especial. De baunilha. O sucesso da torta. É isso? Tá pronta? Tá pronta agora. Depois, agora vai pro freezer. Fica uma hora pra depois servir, pra ela ficar bem geladona, porque ela é gostosa, bem gelada. E aí decora com canela. Devidamente gelada, pronta pra finalização, que é feita com canela. Olha só que espetáculo. A torta fica durinha, ó. A maçã e esse creme, que é cremoso, obviamente. E embaixo tem essa camadinha de bolacha. É demais. É muito bom. É muito bom. Que bom. É doce, na medida certa. Ela é cremosa. Essa canela dá um tchan na torta. Amém, viu? Parabéns. Torta deliciosa. Obrigada. Eu estou apaixonada por esse lugar. Olha, é doce, doce, doce. Valeu muito. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.